Nós temos 58% do nosso território em seca e um terço do território em seca severa. Eu diria severíssima. E o nosso país está a ponto de combustão, porque você tem uma grande quantidade de matéria orgânica que está ressequida e qualquer fagulha pode provocar um foco de calor e isso se transforma depois em um incêndio. Nós temos esse fator da mudança do clima, é um evento climático extremo, mas nós temos aí a ação humana. O fogo, nesse momento, não está acontecendo em função de fatores naturais. O que seriam esses fatores naturais? Incidência de raio. Segundo os climatologistas, não tem esse fator nesse momento. Logo, é a ação humana. A ação humana em todos os lugares em que os incêndios estão acontecendo. E aí tem uma questão que as pessoas perguntam. Mas esses incêndios são criminosos? A partir do momento em que foi decretado pelo Estado a proibição do uso do fogo, quem está usando fogo está fazendo isso ao arrepio da lei. Ilegal. Portanto, está fazendo de forma ilegal. E o que é ilegal? E é praticado sabendo que é ilegal, porque eu aviso o que não falta, apelo o que não falta, campanha falando que nós não podemos colocar fogo nos meios de comunicação como um todo, então as pessoas estão agindo de forma criminosa. Aí tem aqueles que estão fazendo diretamente com intenção de queimar, como nós vimos aqui no parque em Brasília, como aconteceu em São Paulo. A investigação está sendo feita pela Polícia Federal, pela Polícia Civil no Estado de São Paulo. Mas veja uma coisa em São Paulo. O incêndio começou mais ou menos às 10h45, segundo as imagens de satélite. À uma hora da tarde, você já tinha São Paulo queimando em 17 municípios, o que alcançou em seguida 300 municípios. Ou seja, é difícil que isso seja coincidência? Não tem como ser coincidência. Você não tem, em poucas horas, vários municípios queimando ao mesmo tempo, se não houvesse ali uma intenção de queimar. Eu diria que a gente tem uma mescla de todos esses fatores, inclusive de organizações criminosas, que agora estão se vingando. Como está tendo um combate ferrenho ao garimpo, possivelmente as investigações vão dizer que esteja acontecendo algum processo de revanche. nós temos informações que são verídicas, que saíram em jornais, gravações de WhatsApp. No caso da floresta do Giamanchi, no Estado do Pará, como nós fizemos uma série de operações do ICMBio para tirar o gado ilegal colocado lá dentro, para a produção de gado, foi feita essas remoções, eles disseram que iam se vingar com fogo e que o governo federal que viesse apagar o fogo. Foram degradadas pelo uso do fogo. Estou com uma tosse, ministra, por causa do ar aqui de Brasília. A garganta está irritada, mas eu não estou gripado. A maior parte da população está sofrendo muito, Kennedy. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Quem coloca o fogo e provoca um problema de saúde, principalmente nas crianças, nos idosos, os postos de saúde estão com uma grande busca por atendimento médico, a fumaça não fica naquele canto, ela se espalha. É por isso que o governo do presidente Lula tem orientado que nós vamos atuar independente de ser em área da nossa responsabilidade. O governo federal tem responsabilidade sobre as áreas federais, mas nós estamos atuando dentro de terras privadas, dentro de unidades de conservação dos estados e, dessa forma, a gente está tentando fazer com que esse processo criminoso e de ataque à saúde pública, ao meio ambiente e às finanças públicas sejam contidos. Legenda Adriana Zanotto